Senhor, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Ó Deus, Te louvamos, ó Deus, por cada momento que já pudemos desfrutar nesse dia, na oração, na primeira ministração da palavra. Ó Deus, nosso desejo é não nos contentar com aquilo que já recebemos. Que o Senhor continue, ó Deus, a acumular dentro de nós algo precioso. De certa forma, nós vamos ouvir muita coisa. Não vai nem dar tempo de absorver, de aplicar tudo, porque vem de uma forma bem intensa. Mas pedimos que o Senhor coloque coisas que vão permanecer na nossa vida. Coisas que vão realmente, como alguém orou, que essas coisas realmente mudem a nossa maneira de viver. Que isso continue tendo efeito, não só nesse momento, ó Deus, mas a cada dia, depois que nós saímos daqui, que isso cresça, não diminua, mas cresça mais. O Senhor nos dê algo que possa mudar a nossa perspectiva, que possa mudar a nossa maneira de ver as coisas, de ver a nossa própria vida na Tua presença. Possamos ter mudanças na nossa maneira de ver a Ti, acima de tudo, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos. Amém. 1 João, capítulo 4. Versículo 7. Amados, amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O mesmo autor, que é o apóstolo João, o mesmo autor, começa o evangelho dele, o evangelho de João, também usando essa, mais ou menos essa mesma, ele tem uma forma de escrever. Se você já leu bastante, meditou sobre a carta de 1 João, cada frase é simples, muito simples, mas é muito profundo, e ele vai interligando uma coisa com a outra, que se você for realmente meditar nas implicações, você descobre coisas tremendas. Eu lembro há muito tempo, muitos anos, tentando, eu sou muito racional, muito lógico, muito didático, eu gosto de ver as coisas, então eu tento representar, eu tento fazer um desenho para que eu entenda como que é. E eu já tentei, assim, pegar uma frase, pegar outra, e fazendo uns diagramas para tentar ligar uma outra, eu confesso que eu não consegui, né, é muito, assim, pela lógica você não consegue fazer uma representação adequada. Mas cada coisa é muito simples, ele fala, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Então, o amor vem de Deus. O amor vem de Deus. Só que depois, no versículo 8, ele fala assim, mas Deus é amor. É mais ou menos como eu falei, assim, no início do evangelho, ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, são coisas que, se você tentar representar, você não vai conseguir, né, porque você não consegue, peraí, o verbo veio de Deus, o verbo estava junto com Deus, mas o verbo era Deus. Então, são coisas que desafiam a nossa capacidade mental, mas que são verdades que a gente precisa entrar, precisa entrar dentro de nós, e nós precisamos ter uma nova maneira de enxergar, de ver essas coisas. Então, Deus é amor. Deus tem muitas qualidades. Deus é longânimo. Deus é compassivo. Deus é paciente. Deus é muitas, assim, ele tem qualidades, mas Deus é amor. Então, a nossa conversa, né, sobre esse assunto, começa com uma pequena discussão, uma pequena, assim, a gente precisa pensar um pouquinho sobre a natureza de Deus. Para nós entendermos essas duas naturezas, para nós entendermos algo sobre como que essa natureza pode fazer parte de nós, nós temos que partir da sua origem. Então, a origem do amor, a origem da natureza ágape. Por que a gente usa essa palavra ágape? Não é para tentar ser sofisticado, falar palavras complicadas, é porque em português, como em inglês, na maioria das línguas, nós banalizamos, né, o amor é uma palavra que significa muitas coisas diferentes. Então, a gente tem dificuldade, às vezes, de diferenciar. Então, por isso que estamos usando a palavra no grego, ágape, porque nós precisamos diferenciar o amor de todos os significados que tem e pensar naquilo que realmente é Deus. E, então, amor ágape, né, nós precisamos pensar um pouco sobre a natureza de Deus. Deus é ágape. Deus é amor. Para falar sobre a trindade, para falar sobre Deus, né, para falar sobre a trindade, é algo que, eu não sei como que você pensa sobre isso, o que você já leu, qual que é a sua opinião sobre isso, eu vou falar sobre duas coisas que tendem a nos afastar de pensar muito sobre isso. Não é que a gente não queira, não é que a gente acha, assim, Deus, como que eu vou achar que falar sobre Deus, ou entender mais Deus, não seja importante. Claro que é muito importante. Mas tem duas coisas que tendem, assim, a gente, a gente resume, a gente não pensa muito. um é o fato, assim, de que é um mistério. Deus é três, Deus é um, eu não vou conseguir explicar, eu não preciso entender, e deixa pra lá. Deixa pra lá, porque está além do meu conhecimento, além da minha capacidade. Isso é um fato. Outro fato, é que se eu começar a falar como Deus é amor, Ele está tão acima de mim, Ele é tão perfeito, se eu começar a falar que o pai ama o filho, o filho ama o pai, assim, isso é evidente, não sabe, não teria como ser diferente. Pra que falar sobre isso? A gente sabe que Deus é perfeito. Deus é perfeito, ponto final, Ele ama, Ele se doa, Ele faz tudo. Então, a gente tem uma tendência de falar assim, bom, isso é Deus. Agora, eu sou amado por Ele, Ele me deu vida eterna, mas eu não alcanço isso, eu não atinjo isso. Então, a gente tem uma tendência, também, de fechar o assunto. Deus é perfeito, eu sei que Ele faz tudo de uma maneira perfeita, mas está muito distante de mim, está muito longe da minha realidade. Então, não quero pensar muito sobre isso, não tem muito a ver com a minha vida. Então, isso é outro aspecto. E um terceiro, uma terceira coisa que talvez afaste a gente pensar sobre isso, quem já leu alguma coisa sobre a história da igreja, sobre as brigas teológicas, principalmente no início da igreja, faz tempo que eu não leio mais detalhadamente sobre alguma dessas brigas, eu não vou lembrar muitos detalhes. eu sei que uma das brigas que eles tiveram nos primeiros séculos é se o Espírito Santo veio de Deus Pai e de Deus Filho ou veio somente do Filho. Que tal uma discussão sobre isso? Então, eles brigavam sobre isso. E poderia dar muitos outros exemplos de discussões teológicas que eu não pensei, mas gente, e daí? O Espírito Santo veio de Deus, faz Pai da Trindade, eu quero o Espírito Santo, eu não preciso falar se veio do Pai e do Filho ou se veio só do Filho. E dividiam a igreja por causa disso. Então, quando se fala sobre Trindade, a terceira coisa que às vezes nos afasta de pensar muito sobre isso, é essa ideia que ficar pensando muito sobre os detalhes de Pai, Filho e Espírito Santo é para os teólogos que são um bando aí de gente que só não tem o que fazer na vida e fica discutindo coisas que não tem aplicação para a nossa vida. Então, isso é outra coisa que faz a gente deixar para lá. Mas eu quero falar para vocês que a gente não deve deixar para lá. A gente precisa conhecer a Deus. E eu quero ler um versículo agora no Evangelho de João para dar essa ideia para vocês que tem me impressionado bastante nesses últimos dias que por mais que seja um assunto sagrado, um assunto misterioso, um assunto além da nossa compreensão, nós precisamos não de complicações, não de muitas teorias, mas nós precisamos conhecer mais ao nosso Deus, não para tentar explicar ou dissecar ou colocar na nossa caixinha, mas nós precisamos conhecer quem é esse Deus verdadeiro. Amém? Em João, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40, Eu confesso que eu nunca tinha parado nesse primeiro verbo aqui. Todo aquele que vê o filho. O que a sua Bíblia fala? Vê mesmo? Olhar, vir, o verbo ver. Essa palavra é uma palavra que significa contemplar. Gente, eu sei que nem todo mundo tem paciência para isso, não sei se o Haroldo vai depois falar sobre essa Bíblia, mas a gente descobriu uma Bíblia de estudo, nós até fizemos uma revista sobre as muitas Bíblias que fazem delirar. Tem muita Bíblia, tem muita opção, tem muitos recursos de estudo, mas, olha gente, quem goza de estudar, porque realmente tem frases, tem versículos na Bíblia que você perde o impacto porque é muito fraco esse verbo. Esse aqui, todo aquele que vê o filho, assim, isso aqui não é assim, ah, vi, eu vi. Não, isso aqui é fixar os olhos, é contemplar, é ver com detalhes. é olhar para, assim, eu quero ver, não quero só uma passagem, um vislumbre, um, eu vi, passou uma pessoa importante, eu vi o presidente, eu vi o jogador famoso, não é isso, é ver de, realmente, enxergar, além das aparências. E Jesus veio para isso, em todo o Velho Testamento, Deus nunca se revelou como ele se revelou em Jesus. Por isso ele diz, esta é a vontade de meu pai, esta é a vontade de meu pai. O Deus que se esconde, o Deus que quer se revelar, o Deus que não pode se revelar porque a gente não suporta, uma vontade reprimida, de milênios. Esta é a vontade de meu pai, que as pessoas vejam o filho, e que quando virem o filho, que eles possam ver a trindade, que eles possam ver Deus como ele é. O Evangelho de João começa, no primeiro capítulo, dizendo, ninguém jamais viu o pai, mas alguém que estava, que esteve por toda a eternidade, no seio. Olha que expressão maravilhosa. O filho que veio do seio do pai, ele saiu do seio, para mostrar quem é Deus. E o Evangelho de João, ele fica o tempo inteiro falando, é, mas eu vim, mas eu não vim sozinho, mas tem meu pai, mas tem um espírito que vem depois, o tempo inteiro, ele está falando sobre uma interação tremenda, entre as três pessoas da divindade, porque ele não veio só para mostrar ele, ele veio que através dele pudesse ver toda a trindade. Então, todo aquele que vê o filho, que contempla, que olha, que vê além, que quer realmente ver Deus, e nele crer, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Não sei se vocês querem voltar lá, mas eu ia chamar a atenção para mais um versículo em 1 João 4. Então, 1 João 4, versículo 16, o que eu ia falar sobre a Bíblia de Estudo, desculpa, eu não completei o pensamento, né? Tem uma Bíblia de Estudo, nós trouxemos aí, chama-se, Bíblia de Estudo, Palavras Chaves. Tem muita gente que tem algum recurso, que você consegue ver nos trons, o sentido original da palavra. Essa Bíblia tem esse recurso, junto com a Bíblia, todo o texto, ele vem com um número embaixo, de várias palavras no versículo, e você tem na própria Bíblia, o dicionário, no fim da Bíblia, tem o dicionário das palavras no hebraico e no grego. Mas o que é diferente dessa Bíblia, é que muitas dessas palavras, ele não só dá o significado, mas ele dá vários versículos, onde a palavra é usada, e ele dá uma abertura. abertura. Então, eu já tive várias, eu já tenho outros recursos que eu consulto, mas às vezes eu encontro coisas lá, que eu não encontro em outros lugares. Então, é uma dica para quem, quem realmente quer ir além, na leitura da Bíblia, e às vezes, dar uma examinada, no sentido das palavras, realmente ajuda bastante. A gente não pode, nem toda a sua leitura, você deve ficar preocupado com isso, mas tem momentos que você quer se aprofundar mais no versículo, que ajuda bastante. Aqui tem 1 João 4,16, tem um exemplo, eu acho que tem algumas traduções que são melhores, mas eu estou usando essa tradução ao meio do século XXI, que tem algumas coisas boas, mas quando a pessoa, às vezes, pergunta qual é a melhor tradução, a melhor tradução é você comparar várias, porque eu não achei a melhor tradução ainda. Mas, por exemplo, aqui, versículo 4,16, e conhecemos o amor de Deus, a pessoa fala assim, e conhecemos, nós conhecemos, todos falam assim. Então, gente, aqui tem uma coisa que nós estamos perdendo, que hora que eu vi isso aqui, mas que coisa, é, nós viemos a conhecer. Isso aqui não é uma coisa imediata, ele não está falando assim, a gente conheceu, né, ah, eu encontrei com você, tal dia te conheci, não, nós viemos a conhecer. O que significa isso? É um processo, é um processo, nós não conhecemos o amor de que Deus tem por nós em um encontro, nós viemos a conhecer. A vida com Deus é uma descoberta contínua de que Deus nos ama. Então, nós viemos a conhecer que Deus é amor. Amém? Muito importante, isso muda completamente. Nós viemos a conhecer o amor e cremos nesse amor. Nós só podemos crer porque nós viemos a conhecer. É como o versículo de João. Quem vê, não vê assim, eu vi, não, quem vê o Filho de Deus e crê nele. Então, a gente precisa ver de uma forma mais profunda para poder crer nele. Amém? Agora, só, eu quero enfatizar esse ponto, que se você não pegar esse aqui, muito do que eu vou falar, acho que não vai ter muito sentido. Então, eu não estou querendo apresentar nenhuma teoria nova, não estou querendo fazer um estudo teológico sobre a trindade. Na verdade, assim, eu não vou falar por tanto tempo sobre a trindade, mas eu só preciso falar um pouco sobre quem Deus é para entender o que é a ágape. E eu queria que vocês entendessem que isso não é para conhecimento intelectual, mas que isso pode mudar a nossa vida. E que isso é bíblico. Se você olhar para Jesus, que revela a trindade, isso pode mudar a sua vida. Amém? E isso é bíblico. Quem vê o Filho e crê nele, tem vida eterna. Segundo os Coríntios 3, tem uma passagem que todo mundo conhece bem. Quando o véu é tirado, versículo 13, segundo os Coríntios 3, 13, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória. A minha tradução fala restante, as outras falam assim, no final da glória, no objetivo, para onde a glória apontava. não fixassem os olhos no objetivo, no fim da glória que se dissipava. Mas a mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. Irmãos, nós estamos na nova aliança, amém? Cremos nisso? Só que nós estamos agindo muitas vezes como se nós estivéssemos na velha aliança. Tem um véu que ficava sobre os olhos daqueles que liam o Velho Testamento, mas hoje nós temos um véu que fica sobre os olhos de quem lê o Velho e o Novo. então o princípio é o mesmo. 15. Sim, até hoje, sempre que Moisés é lido, há um véu sobre o coração deles. Contudo, quando um deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. então, é isso que precisa acontecer. Nós precisamos ver na palavra, na oração, nós precisamos enxergar Cristo de verdade, precisamos enxergar quem é Deus e isso vai transformar a nossa vida. Então, é com esse objetivo que eu estou, vou falar sobre, um pouco sobre a trindade, para que nós possamos realmente ser transformados por aquilo que nós vemos. Amém? Que Deus nos ajude a ver alguma coisa que possa nos ajudar e que talvez seja coisa assim, são coisas, como eu falei assim, Deus é Deus, Ele ama, Ele se doa, Ele é perfeito. Não vamos considerar isso como uma coisa banal, uma coisa que a gente já sabe, ok? eu vou falar algumas coisas sobre a trindade que são coisas muito evidentes, muito simples, coisas que todo mundo sabe, mas eu queria que você contemplasse isso. É mais ou menos aquela história assim, tem uma necessidade, parece, dentro do ser humano, parece não, Deus nos criou para adorar a Ele, então nós temos uma necessidade de admirar. Todo mundo quer alguém, a gente procura na história, a gente procura na política, está difícil, mas a gente procura em algum lugar achar uma pessoa, quem sabe um ator, quem sabe, sei lá, a gente procura até no esporte, sei lá, a gente procura pessoas que a gente possa admirar, não é verdade? Não tem um desejo, a gente tem um desejo de admirar, isso acontece na igreja também, a gente quer admirar, a gente quer fazer de pessoas os nossos heróis, e Deus quer que nós sejamos exemplos, Deus quer que o pai seja um herói para os filhos, que a mãe seja, Deus quer que isso aconteça na família da fé, mas, infelizmente, nós sabemos que todas as pessoas podem e provavelmente em algum momento vão nos decepcionar, e se você tem alguém num nível que é impossível de decepcionar, você está num ponto muito perigoso, porque isso é idolatria, isso é confiar no homem, porque não vai ter ninguém que em algum momento não tenha o potencial que não possa, ou que você não vá realmente enxergar a falha, por isso que a Bíblia até relata as falhas de Abraão, de Davi, de todo mundo, nós temos as falhas deles, para que a gente não tenha uma admiração errada, mas essa necessidade de admirar alguém, tem alguém que pode suprir isso plenamente, é Deus, a gente pode olhar para a trindade e a gente pode ficar plenamente toda a sua necessidade de admirar, toda a sua necessidade de ver alguém como padrão perfeito, tudo que você já quis ver em alguém tem na trindade, e isso não deve, o que eu estou querendo dizer, isso não deve ser uma coisa, ah, mas isso eu já sei, que Deus é amor eu já sei, me fala alguma coisa que eu não sei ainda, mas será que nós sabemos mesmo, será que a gente para para pensar sobre o amor de Deus, será que a gente medita sobre esses aspectos, então, com isso, com essa ideia, é que eu quero falar um pouco sobre a trindade no sentido de ser o amor, a natureza deles, porque nós podemos e devemos admirar a Deus e isso vai transformar a nossa vida, amém? Isso é uma admiração, você sabe que a admiração faz a pessoa mudar, tem vários exemplos disso, as pessoas se vestem, cortam o cabelo como os ídolos, as pessoas passam a falar, tem líderes em certas igrejas que todos os outros líderes falam do mesmo jeito, parece que você está ouvindo o líder principal falar, quem que é? eu achei que era o líder, ah não, não é o líder, é o outro, não é assim, fala com o mesmo tom de voz, o mesmo jeito de falar, então assim, a admiração, ela cria, mas já pensou a gente fazer isso com Deus? A gente começar a admirar tanto as coisas que Deus faz, tanto o jeito que Deus faz, é lógico que não é só uma imitação que eu estou falando, é a vida de Deus em nós, mas isso faz parte, isso que eu quero enfatizar, faz parte a gente, a vida de Deus, a vida ágape, que precisa entrar e deslocar, jogar fora a nossa natureza velha, essa vida, uma parte, o canal que vai trazer essa vida para nós, a admiração, o conhecimento faz parte, então a gente olhar para a trindade, admirar, pensar, gente, olha que coisa tremenda, olha o que o pai fez para o filho, olha o que o filho fazia para o pai, essa meditação, essa admiração, ela vai transformar a nossa vida, ok? Não estou vendo muita gente empolgada, mas... então vamos lá, uma das coisas importantes para concluir da ideia de Deus, essa frase, essa afirmação do apóstolo João, Deus é Ágape, Deus é Ágape, para Deus ser Ágape, ele não pode ser um só, agora eu falei heresia, Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, né? Para Deus ser amor, ele não pode ser um só, lógico, né? o amor não se consuma com um indivíduo, isso é simples, mas isso é revolucionário, eu peguei um livro sobre a trindade esses dias, tem muita coisa boa, mas eu teve uma coisa lá que eu não gostei, porque ele ficou, uma das coisas que ele falou bem no início do livro é, ó, a gente não precisa entender Deus, a gente precisa saber como é que pai, filho, Espírito Santo se relaciona, mas são três maneiras de Deus se manifestar, são três maneiras de Deus se manifestar, Deus não é eu amando eu, não tem jeito, isso não é Deus, Deus, eu não posso, continuo não conseguindo explicar, mas Deus não pode ser um só, para ser amor desde a eternidade, antes que houvesse anjos, antes que houvesse homem, Deus é amor, para ter amor, tem que ter uma pessoa que ama, tem que ser uma, tem que ter uma pessoa amada, e tem que ter o amor, então pronto, nós temos que ter três pessoas, e aí tem muitas outras implicações, o amor para ser amor tem que ser voluntário, o amor para ser verdadeiro, tem que ser, então, gente, Deus, é muito mais complexo, é muito mais infinito do que você pode imaginar, e a trindade é algo fantástico, não é assim, não é uma coisa tão automática como dizer assim, Deus ama o filho, mas o filho é Deus, então, claro que eles se amam, mas tem algo que envolve voluntariedade, tem uma individualidade, se não tiver individualidade, não pode ter verdadeira união, ok, então, isso é, isso é tremendo, isso é, em si, para dizer, Deus é amor, tem que ter as três pessoas da trindade, quando nós olhamos para o amor, nós olhamos para a trindade, porque para existir amor, tem que ter alguém que ama, tem que ter alguém que é amado, e tem que ter o amor, ok, então, vamos, vamos ler rapidamente, eu espero que, que esses textos ajudem a reforçar isso que nós estamos querendo mostrar, Deus é amor, João 3, João é o apóstolo do amor, ele que fala sobre a trindade, ele que fala sobre todos esses aspectos, João 3, 35, o pai ama o filho e entregou todas as coisas nas suas mãos, tem várias frases e eu me sinto como uma pessoa completamente neófita em tudo isso, assim, a gente começa a olhar para a trindade, a gente se sente indigno, incapaz, insuficiente, eu não entendo quase nada, mas, quando você começa a falar sobre o amor, o amor ágape, é muito importante entender as coisas que fazem parte do amor, então, é uma das coisas aqui, o pai para o filho, o pai ama o filho, e o que que ele fez como demonstração desse amor? Ele entregou, então, amor é doação, amor ágape é doação, isso é impossível, a natureza de amor, que é a natureza de Deus, por isso que não pode ter o amor para uma pessoa só, é que a natureza do amor é se doar, e é se doar de uma forma que você pode perder, porque senão não é doação, eu pego uma caneta nessa mão e coloco na outra mão, eu não perdi nada, né? Então, ele doa de uma forma que pode implicar em perda, senão não é doação, é muito fácil você doar para alguém que já faz parte da sua família, mas aquilo que é de doação, de entrega, né? Então, o pai não entregou uma parte, ele não deu um presentão para o filho, ele não deu uma coisa de muito valor, o que ele deu? Ele deu tudo, ele deu tudo, é isso que faz com que as três pessoas sejam uma só, porque todos eles se doam inteiramente para o outro, então, aí se tornam um só, mas eles são separados, então, eles se doam um ao outro, o pai ama o filho e colocou todas as coisas em suas mãos. 5, João 5, 20. Outra coisa que o pai faz com seu amor, porque o pai ama o filho e mostra ali uma parte, sublinha essa palavra tudo, circula, isso aqui é inteiro, isso aqui não é amor parcial, isso aqui não é amor com reservas, isso aqui não é uma coisa assim, eu amo, eu dou um pouquinho, fica um pouquinho para mim, não, ele mostra tudo, então, ele dá tudo que ele tem para o filho, ele mostra tudo, ele não tem nenhum segredo, ele não tem nada dentro do coração dele, os planos, os planos, os sonhos, os segredos, tudo o que ele pensa, tudo o que ele quer, toda a vida do pai está nas mãos do filho, porque o filho sabe de tudo, ele pode fazer o que ele quiser com o que ele pegou do pai, então, é total, ele mostra tudo o que ele mesmo faz, João 16, versículo 15, tudo quanto o pai tem é meu, não é a presunção isso? Tudo quanto o pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele, aqui já está entrando o Espírito Santo, no versículo 13, ele começa a falar, quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que é onde vi, ele me glorificará, pois receberá do que é meu e anunciará a voz, e tudo quanto o pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, anunciará a voz, é tremendo, é muito lindo, nem precisa ficar explicando muito que está muito claro aqui, capítulo 17, João 17, 24, pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, de onde que veio a minha glória, que o pai deu, que tu me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo, então gente, é coisa para meditar, é coisa para pensar, é coisa para admirar, gente, a gente deve contemplar isso, a gente deve olhar para isso, amém? Isso é algo tremendo, vamos falar do filho, o filho também ama o pai, João 14, 31, mas faço aquilo que o pai me ordenou para que o mundo saiba que eu amo o pai, eu faço aquilo que o pai me ordenou para que o mundo saiba que eu amo o pai, o pai ama o filho, o que ele faz? Ele dá tudo, mostra tudo, dá glória, todas as coisas ele coloca nas mãos do filho, o que o filho faz? Você percebe que dentro da trindade não é tudo igual, Deus é um só, porque as três pessoas formam um só Deus, mas o pai não é o filho, o filho não é o Espírito Santo, eles não confundem os papéis, o pai é sempre o pai, o filho é sempre o filho, e tem diferenças entre eles, eles são um, eles amam, mas tem diferenças, o pai é a origem, o filho nunca fala eu sou a origem de todas as coisas, ele não é a origem, ele recebe do pai, então tem diferenças entre eles, e aquilo que o pai faz para mostrar que ama o filho, é uma coisa, e o que o filho faz para demonstrar, o amor dele se expressa, de qual forma? João 8, versículo 25, eles então lhe perguntaram, quem és tu? Jesus lhes respondeu, exatamente o que venho dizendo que sou, tenho muitas coisas para dizer e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso falo ao mundo, mas eles não perceberam que lhes falava do pai, Jesus prosseguiu, quando tiveres levantado o filho do homem, então sabereis que eu sou, isso aí foi uma afirmação, para os judeus era blasféme, como que alguém podia falar eu sou, então sabereis que eu sou, eu sou todo poderoso, e o que que ele, olha que contradição, quando vocês me colocarem na cruz, vocês vão saber que eu sou, eu sou todo poderoso, faz o que quer, e o que ele diz aqui, nada faço por mim mesmo, nada faço por mim mesmo, mas falo como o pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, pois faço sempre ou somente o que lhe agrada, então esse é o amor que ele tem pelo pai, que ele não faz nada, aí você tem outros textos que falam sobre isso, capítulo 5, 19 e 20, também fala, né, que eu não faço nada sem ser aquilo que o pai me mostrou, deixa eu ver se esse texto dos 5, eu acho que eu nem anotei aqui, tem um lugar que ele fala assim, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, então, você pode notar que tem muito mais textos que falam que o pai ama o filho, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que a única vez que fala assim, o filho ama o pai é aquela de João 14, só que ele fala do amor dele para o pai de outras maneiras, ele não usa a palavra, mas ele fala, o amor dele pelo pai é isso, que ele não veio para fazer a vontade dele, ele veio para fazer totalmente o que o pai ordenou, e ele mostra o amor dele para o pai dessa forma, então, é tudo doação, o espírito, já lemos lá em João 16, o espírito não vem para falar de si mesmo, o espírito não fala de si mesmo, Jesus também, ele não ficava falando assim, ele sempre falava assim, vocês estão me vendo, mas eu vim para trazer a vontade do pai, não sou eu, é o pai, então, eu não vim para glorificar a mim mesmo, eu vim para glorificar o pai, então, toda a trindade, eles estão sempre trabalhando para se doar ao outro, se doar ao outro, é uma troca constante, o filho procede do pai, o pai glorifica o filho para que o filho possa glorificar o pai, então, é uma relação de doação contínua, ok? Tem, assim, a gente poderia continuar mais tempo, mas eu preciso falar sobre mais algumas coisas aqui, é, continua, é, não há perda, mas, assim, é uma doação total, né, é, a, 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 a ideia por trás não é assim, eu posso doar, assim, existe a confiança, né, na trindade, eles têm confiança perfeita, sabem que, né, o pai tem confiança total no filho, né, mas, é, agape, ele não doa só porque ele sabe que não tem perda, ele doa porque essa é a natureza dele, de doar, né, é, 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 é algo que a gente precisa entender sobre a natureza de Deus mas é tremendo ok, é, a outra coisa que eu quero falar, assim, só rapidamente sobre isso também, é, não estou querendo encher vocês de palavras complicadas, né, mas aqui tem uma que é meio desconhecida, né, é uma palavra que eles, acho que não sei se foi no quarto, no quinto século da igreja, eles, é, inventaram essa palavra pericorese, não é uma doença, bom, se é uma doença, é uma doença boa, né, é, mas, é, pericorese é uma palavra composta que significa, assim, corese é uma espécie de coreografia, né, é uma dança e peri é em volta, então, é, é a dança da trindade, então, eles, eles usaram essa palavra, eu achei, assim, outra vez, assim, a única razão que eu estou usando essa palavra porque a gente não tem uma que pudesse sintetizar, explicar o que a gente quer mostrar, mas a questão é a seguinte, já, já falei mais ou menos sobre esse ponto, mas é, a gente precisa entender que a trindade são três pessoas, a gente não precisa entender isso na lógica, eu não consigo desenhar, não consigo representar, é, não, não tem explicação, mas a gente, o que a gente sabe é que as três pessoas da trindade são pessoas, não são manifestações, não são formas, são pessoas que têm individualidade, porque se não tiverem individualidade, não tem sentido falar de união, eles já são um, mas para que eles possam amar, para que eles possam interagir, eles precisam ter individualidade, mas eles têm uma perfeita união, uma perfeita mescla, uma perfeita dança, mas não é uma dança, eu não sei se essa, se essa palavra já significaria isso, mas, em volta, mas é mais do que em volta, na verdade, essa pericorese, eles dançam, um em volta do outro, mas é um dentro do outro, tente entender isso, é um dentro do outro, você já leu João 17? Para que eles possam ser um, como o Senhor, o Pai está em mim, eu estou em ti, e eles em mim, aí começa a virar um dentro do outro, assim, que você não consegue entender quem está dentro de quem, e como que pode acontecer de um estar dentro do outro e o outro está dentro dele, mas é uma coisa dinâmica, é uma coisa dinâmica, porque no momento que eu me dou, no momento que o Pai se doa, Ele dá tudo que Ele tem para o Filho, então Ele entra totalmente dentro do Filho, mas o Filho existe totalmente para fazer a vontade do Pai, então Ele entra totalmente dentro do Pai, e o Espírito Santo pega tudo que é Jesus, que não é dele, porque eu recebi do Pai, e faz tudo para glorificar a Deus, isso, essa é a dança, e uma hora o Filho aparece, outra hora o Espírito aparece, outra hora o Pai aparece, é uma dança dinâmica que você, peraí, o que eu estou vendo, diferente, entrando, saindo, movimentando, se doando, você não consegue, é um só, mas são três, eles não perdem a individualidade, mas eles se mesclam perfeitamente, isso é pericolésia, é a união da trindade, isso é amor, ágape, agora, João 17 fala, isso nós vamos falar mais na frente, mas a gente precisa já falar isso aqui, ele nos chamou para quê? Aonde que nós entramos na história? Por que que falar sobre ágape não é só ficar falando sobre uma coisa que está longe de nós? Porque ele nos chamou para entrar na dança, ele nos chamou para entrar junto com isso, é isso que Jesus está falando, começou em João 14, se alguém me ama e faz o que eu mando, eu e o pai viremos e faremos nele morada, então, e depois João 17 ele vai falando para que eles sejam um entre eles, para que eles sejam um em nós e tudo que fala, quantas vezes fala no Novo Testamento em Cristo, em Cristo, o que que ele está falando? Ele está falando que a gente entra nessa mesma unidade, não perdemos a nossa identidade, mas nós nos doamos totalmente para ele e uns para os outros, isso é o que Deus quer, essa é a natureza ágape. agora, essa outra palavra aqui, fusão, foi uma palavra que, essa explicação aqui, foi uma janela também que me abriu muitas coisas, achei uma coisa tremenda, como Deus se revela no universo criado. Então, agora nós vamos ter uma breve aula de física nuclear. Fusão e fissão. Me perdoem se eu cometer alguns deslizes, pode ser que alguém aqui seja um grande estudioso de física e pode ser que eu não fale alguma coisa perfeitamente correta, mas isso aqui é uma coisa tremenda pensar que essa união entre as três pessoas da trindade tem uma parábola, tem uma manifestação, como é que eu posso falar, tem uma evidência no universo criado. Nós sabemos que todas as coisas do universo refletem a Deus. Os cientistas deviam ser as pessoas que mais se prostam diante de Deus, deviam ser as pessoas que mais se admirassem daquilo que eles descobrem, que é coisa fantástica, é coisa tremenda. Quando você começa a pensar que todo o universo foi montado em cima de átomos, eu sei que estão progredindo, tem uma partícula de Deus que estão falando agora, que nem sei, não li muito a respeito ainda, mas eu vou usar o conceito mais tradicional de mais tempo. Todo o universo é formado, toda a matéria é formada de átomos. Os átomos têm três tipos de partícula, prótons e nêutrons, que formam um núcleo, e os elétrons que ficam girando em volta do núcleo, assim como os planetas giram em torno do Sol. e os elétrons, eles se soltam facilmente, daí que vem a nossa energia elétrica, mas os elementos do núcleo, os prótons e os nêutrons, eles são unidos por uma força que os cientistas ficam querendo descobrir, qual que é a força fundamental, qual que é a força que explica todo o universo, mas tem algo tão tremendo ligado nessas partículas que é dessas, da interação entre essas partículas que vem toda a energia do universo. Tem algumas fontes de energia anaeróbica, assim, mas 99% da energia que nós temos na Terra vem do Sol. E qual que é a reação que acontece no Sol? Uma reação chamada fusão. Fusão é uma energia, é uma reação nuclear que resulta quando dois núcleos, os núcleos de dois átomos de hidrogênio se fundem, se unem para formar o hélio. Então, não precisa quem acha complicado isso, assim, são duas partículas, se unem, é a união, união de dois átomos, isso solta energia, isso libera energia, porque tem algo, Deus colocou algo dentro da relação entre essas partículas que contém esses vínculos entre as partículas, tem a energia que move o universo, tem a energia de todas as estrelas, tudo vem dessa reação aqui, que é fusão, união. Agora, os cientistas descobriram uma outra fonte de energia, de um outro tipo de reação nuclear que não acontece na natureza, isso aqui é artificial, isso aqui não é natural. Fissão é a divisão das partículas, quando você une as partículas, você tem uma liberação muito maior, é a fusão, é 3 a 4 vezes mais energia do que é produzido na fissão. E só para vocês terem uma ideia, a primeira bomba nuclear, a primeira bomba atômica que foi lançada no Japão, foi uma bomba com esse aqui, fissão. Só que depois, eles descobriram fusão, e aí a bomba, chamada bomba de hidrogênio, usa fissão para desencadear fusão. então por isso que hoje existem bombas muito mais potentes do que a bomba que lançaram no Japão. Mas essa, nós vamos falar sobre isso mais na frente, algumas implicações, mas eu só queria colocar para vocês algumas diferenças que podem ser interessantes. fissão. vamos colocar aqui sobre fissão. Se vocês estiverem notando, é o seguinte, fissão não acontece na natureza, não é uma reação que acontece na natureza, aí já vai nos dando algumas chaves sobre o que representa Deus. Isso aqui é a energia que é liberada quando eles lançam um nêutron e o nêutron divide as partículas que estão muito ligadas. Então tem uma energia muito forte na união das partículas e essa energia é liberada quando é partida. Só que essa reação não é natural, essa reação produz, como todo mundo sabe, radioatividade que é prejudicial, fusão não libera radioatividade por enquanto vamos ficar com essas diferenças. Depois mais na frente eu vou voltar a falar sobre a comparação das duas. Então fusão produz muito mais energia, fissão não acontece na natureza e fissão produz radioatividade e a fusão não. Qual que é a ligação? Amanhã nós vamos falar mais sobre essa outra consequência da fissão mas só preste atenção nessas duas palavras chaves fusão é união fissão é divisão fusão muito mais energia fusão é a fonte de energia de todo o universo levando isso para trindade qual é agora quero que vocês leiam comigo em Colossenses capítulo 1 colossenses capítulo 1 versículo 15 ele é ele do deus invisível o primogênito sobre toda a criação porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra visíveis e invisíveis sejam tronos sejam dominações sejam principados sejam poderes tudo foi criado por ele e para ele ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste eu queria só pegar essa palavra aqui todas as coisas tudo toda a origem do universo vem da trindade e a força que os cientistas nunca vão descobrir é que a força que está por trás de toda a criação é ágape é ágape a gente entende mais do que os cientistas nucleares a força que mantém todas as coisas unidas hebreus 1 também fala assim que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder não é isso essa palavra que nele tudo subsiste essa palavra significa que tudo tem vínculo as coisas não se desmoronam não se separam não se torna assim um caos total porque tem uma força ligando todas as coisas tem uma força elementar da natureza dentro do átomo que é a fonte de toda energia mas isso está falando na verdade da força que criou o universo que é o amor ágape de Deus só que agora entrou no universo uma outra reação tudo era fusão tudo era fusão mas num momento que a bíblia não explica com muitos detalhes mas teve um momento em que um ser criado introduziu como Ezequiel fala assim você foi perfeito desde o dia que você foi criado até que se achou iniquidade em ti e vamos ler lá a outra passagem Isaías 14 para vocês verem o oposto do amor ágape de Deus Isaías 14 versículo 13 tu dizias a ti mesmo subirei ao céu quero que vocês contrastem isso com a relação que existe na trindade o que que Jesus disse em Filipenses 2 o que que está escrito sobre ele ele que era igual a Deus igual a Deus ele não se apegou esse é o sentido da palavra ele não se apegou ele não agarrou a posição dele ele se esvaziou e desceu e aí ele ele é muito dramático né desceu para ser homem não ser homem mas ser um homem assim dos mais humildes e não só ser os homens mais humildes mas ir para a morte a morte mais vergonhosa ele vai descendo mostrando como ele foi ele não só desceu mas ele desceu até não ter jeito de descer mais e esse aqui é o contrário eu subirei ao céu elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte subirei além das nuvens serei semelhante ao altíssimo então isso aqui o que aconteceu aqui a força que criou o universo o princípio de Deus que faz todas as coisas se manterem unidas aquilo que mantém o universo funcionando entrou um elemento de divisão mas qual foi o elemento de divisão o elemento de divisão é justamente aquele que não fala eu vou me doar ele fala assim eu vou me exaltar eu vou fazer tudo para que eu seja o grande para que eu seja o principal isso é fissão aqui nós temos também esses outros símbolos aqui então nós chamamos fissão fissão é uma é uma representação daquilo que satanás fez e ele gerou algo que é o contrário do amor ágape o amor ágape é representado com uma seta reta que não pensa em si mesmo então nós temos aqui isso aqui é muito simples mas olha tem tem revolucionado assim a gente consegue ver isso em toda parte é uma é uma coisa muito útil para a gente você é impossível dizer assim não procure o gancho nos outros é impossível dizer isso vai ver gancho por toda parte mas como a roda já falou nós temos que ver isso em nós mesmos mas isso aqui é algo que você vê na bíblia você vê na igreja você vê no mundo só existem só existem duas naturezas infelizmente tem a terceira que é a mistura mas amor ágape é aquele que vai doando como nós falamos assim existe um retorno mas não é esse retorno que ele está pensando ele se doa totalmente ele todo toda doação é um sacrifício toda doação é um risco não existe doação sem risco e eu eu não consigo conceber isso não dá pra gente imaginar mas a gente precisa pensar claramente que quando Jesus veio pra terra pra fazer a vontade do pai ele tinha a opção de não fazer e todo mundo sabe que tem vários textos que mostram isso em João 10 ele fala assim eu não dou ninguém está tirando minha vida eu dou minha vida voluntariamente por isso o pai me ama e no jardim do Jessémeni ele falou assim pai eu não quero fazer a tua vontade eu não quero passe de mim João 12 ele falou assim o que eu vou pedir Deus passe de mim esse cálice não foi para isso que eu vim eu vim para fazer tudo então ele estava numa luta ele suou gotas de sangue porque ele estava numa numa batalha cósmica em que tudo que satanás tinha feito através de missão estava dentro da sua própria pessoa então isso foi uma coisa mas ele podia não ter feito a vontade do pai senão não teria valor ele fazer a vontade do pai porque era uma coisa voluntária então a ágape é sempre um risco é um risco é um sacrifício é uma doação eros ele começa ele começa reto ok tem muita coisa que parece parece que é a ágape mas não é isso aqui a gente precisa entender tanto que tem o eros que às vezes você não reconhece mas é eros purinho como também existe a mistura então nós assim desde o momento do novo nascimento nós temos a natureza de deus que nos leva a querer fazer o espírito santo dentro de nós nos leva a querer sacrificar como como o pai e o filho fazem mas nós temos também a mistura ok e a coisa importante né pra pra vocês entenderem essa mistura é que é tem muita coisa é muito complexo isso até até sem o novo nascimento nós temos reflexos de deus é a grande pergunta teológica se se o homem sem ser regenerado se ele tem alguma coisa boa se tem alguma coisa que parece ser boa é muito profundo isso mas assim o que eu quero dizer é o seguinte mesmo naquelas coisas que não são boas nós temos um rumores né aquele título do livro de Philip Yance rumores de outro mundo dentro de nós nós temos algumas coisas bem de longe né nós temos por exemplo amor de mãe nós temos amor romântico né as pessoas se sacrificam né Romeu e Julieta tem uma porção de histórias assim aquilo cativa né nossa a nossa imaginação porque dentro de nós a gente realmente admira aquilo que é verdadeiramente ágave algumas coisas são reflexos são reflexos disso e a maioria assim é mistura amor de mãe por exemplo parece uma coisa tão desinteressada tão perfeita mas lá na frente muitas vezes o grande problema do Eros é que ele fica escondido por muito tempo mas lá na frente ele vai cobrar ele vai cobrar com juro ele vai falar assim ó eu dei tanta coisa pra você você não vai dar nada pra mim então o amor o amor Eros ele se manifesta ele se infiltra a gente estava falando de vírus bons né mas tem muitos vírus que são mortíferos né são terríveis Eros é um vírus ele é incolor inodor ele entra no meio ele entra no meio do da mensagem que nós pregamos na igreja ele entra em tudo ele entra na família então é amanhã nós vamos falar um pouco mais sobre isso é mais 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 uma observação sobre fissão fissão que é o que gera isso fissão é uma grande fonte de energia uma grande fonte de energia todo capitalismo funciona em cima do princípio de fissão tem muita gente que quis fazer um uma união entre capitalismo e cristianismo mas toma cuidado porque não é o socialismo que é uma tentativa comunismo que é uma tentativa de viver fusão não funciona dentro da igreja quando fala assim tudo para a glória de Deus ninguém faz nada agora quando fala assim olha esse aqui é um departamento seja o chefe do departamento ah tá bom eu pego eu vou há poucos nós estamos vivendo em americano assim houve uma das divisões mais feias que eu já pude presenciar ou saber a respeito assim dentro de uma igreja uma divisão horrível e o pessoal está falando assim gente mas agora tem muita gente que não estava fazendo nada e todo mundo arregaçou os braços e está trabalhando é fusão tem muito poder tem muita energia as coisas funcionam as coisas funcionam porque isso aqui gera energia só que gera também o que? radioatividade radioatividade então nós precisamos voltar precisamos entender o que é a ágape amanhã eu vou falar sobre eros na igreja não vai ser uma aula animada não vai ser uma aula assim é meio depressivo eu confesso é meio depressivo mas nós precisamos nós precisamos disso precisamos enxergar para poder para poder entender um pouco mais sobre isso sim e ele 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 assumiu dentro dele as consequências da fissão e é a única maneira que nós temos de sair disso não tem outra maneira a não ser pela cruz ele assumiu sim eros é um amor mas é um amor próprio amanhã nós vamos falar mais sobre as definições e assim e tal mas eros é amor próprio é uma força então é isso que eu estou querendo mostrar a ágape a ágape é a força que criou o universo que mantém o universo fusão mas fissão foi algo estranho que entrou no universo mas é uma fonte de poder também e eros é a manifestação do que vem com confissão alguma pergunta mais alguma coisa não me pergunte agora como é que a gente se livra do eros tá isso aí é não pode fazer essa pergunta agora é bom viu é bom sim na questão ali de pericose com mudança da trindade pericorese 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 entre entre as três pessoas da trindade sim e na qual a gente é convidado também sim uma união estável aham uma simbiose ou seja viver junto e dependendo totalmente para que as funções se 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 organizem em perfeita harmonia né é é porque essa essa é a nós vamos não vamos continuar desenvolvendo isso mas é isso mesmo eu queria você só insistir um pouquinho nessa pergunta poderia dizer então são três coisas diferentes a ágape e a eros e a mistura é a mistura é a mistura das duas né mas só existem duas naturezas né só existem duas naturezas e é isso que traz o choque porque mesmo nascido de novo mesmo em se tratando da igreja de pessoas regeneradas nós podemos estar vivendo de acordo com os princípios de acordo com a energia com a força que vem do eros é o que mais acontece senhor jesus nós agradecemos pela tua palavra que nós acabamos de receber e pela esperança gloriosa esperança de que ao olhar para o senhor nós seremos transformados senhor nós achamos um sonho impressionante do senhor que em seres tão contaminados por esse outro atitude por esse espírito do eros de querer para si que o senhor veio em nossa carne venceu esse vírus e o senhor vai manifestar na igreja um povo que vai manifestar essa vitória de cristo sobre essa atitude senhor ajuda-nos a contemplar isso assim olhar para isso ficar maravilhado com isso e entender que na vida prática quando nós estamos concorrendo com outros querendo ganhar de outros achando ruim perder podemos abrir mão disso senhor e receber essa outra força tão maior e tão maravilhosa que é a força de doar e de perder e de realmente estar manifestando a tua natureza senhor senhor ajuda-nos ó Deus nesse dia foi maravilhoso e queremos continuar meditando nessas coisas e buscando essa revelação senhor da tua pessoa da tua glória senhor aleluia jesus muito obrigado por isso senhor amém senhor